Fala galera, bem-vindos aqui à Arena Futebol, a sua rádio de futebol aqui no YouTube, eu sou Adonai Rodrigues. Estou fazendo esse vídeo aqui com o intuito de apresentar o canal para visitantes, novos visitantes não inscritos e já pedir para você aí, gostando do canal, para se inscrever e sempre estar ativando as notificações aí para quando a gente estiver postando vídeo, você estar sendo notificado, beleza? Então, em vez de fazer um trailer do canal, estou fazendo a apresentação. Eu nem sempre vou aparecer nos vídeos, eu gosto muito de narrar, fazer a narração de um vídeo ou de um pós-jogo, mas enfim, estou me apresentando aqui para vocês, para você que é novo, está chegando aqui no canal agora, beleza? A gente vai falar de futebol, vai ter pós-jogo, transferências aí, o mundo do vai e vem, mercado da bola, enfim. Tudo que é novidade no futebol, a gente vai estar fazendo, lançando um vídeo aqui, lançando notícias de futebol, futebol é o intuito do canal aqui, beleza? Fazendo aqui esse vídeo de apresentação do canal para vocês aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho